Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. E como vocês podem ver, a Luana tá ali. Dá oi filha. Oi! E ela tá bem melhor, graças a Deus. Continua tomando os remédios, né? Conforme o médico mandou. E quem foi parar no médico hoje foi eu, né? Pra variar. Na verdade, a Luana foi... a gente levou ela na sexta-feira, com gripe. Domingo foi a vez do Celso, que ele tem enxaqueca. Aí ele tomou o remédio e não passou, aí ele tem que ir no médico pra... Tá tomando um outro remédio na veia, né? E hoje é terça-feira, foi a minha vez, com gripe. E eu não tô com a garganta inflamada, mas eu tô com aquele peso na cabeça e o nariz bem congestionado. Aí eu falei, já tem uns dias que eu tô assim, eu falei, não, não vou dar mais um tempo, não. Depois vai só agravando, né? Aí eu fui no médico hoje, já me passou os remédios, fui atendida rapidinho também. E já já eu tô 100%. Mas eu tô aqui pra me falar pra vocês como eu faço meu torresmo, como eu frito meu torresmo. Eu tenho aqui um quilo e cento e cinquenta de tossinho, que deu dezesseis e noventa. O quilo tá treze e noventa e nove. Eu já compro ele todo picado. Mas eu gosto de cortar menor ainda. Então eu vou tá cortando pra poder tá levando pra panela. Acabei de cortar eles em pedaços menores. Só que eu deixei separado aqui os pedaços de carne, vem muita carne misturada. Então, deu quase metade, né? Aqui não vai dar quase torresmo. E aqui a carne. Mas o que eu vou fazer? Vou colocar junto e vou fritar. Eu só deixei separadas as carnes do torresmo que ela frita mais rápido. Mas o que eu vou tá fazendo? Eu vou ver se eu encontro no açaí o tossinho ainda que impeça. Porque assim não dá, né? Veio metade, metade. Bom, agora eu vou levar tudo pra panela. Vou colocar esse daqui também na panela. Junto com esse daqui. Coloquei a carne, o tossinho, tudo junto aí dentro. Vou colocar água até cobrir. Vou espremer um limão. E vou levar pra cozinhar um pouquinho. Agora eu vou deixar cozinhando uns 20 minutos. Eu coloquei nessa panela, mas não vai ser na pressão não. Acabei deixando cozinhar por 30 minutos. Aí eu já desliguei e agora eu vou escorrer essa água. Aqui eu vou deixar escorrendo o máximo de tempo possível. Porque quanto mais sequinho ele ficar, vai ser melhor pra fritar. Gente, pra fritar tem que ser uma panela de pressão. E eu vou colocar um pouco de banha. Aqui a minha já tá acabando, por isso que eu tô fazendo mais. Vou colocar um pouco de banha aqui nessa panela. Pra não grudar o tossinho. Pra evitar de grudar, né? Agora eu vou colocar aqui. Ele tá bem... Bem escorrido. Não tá totalmente seco. Mas eu já vou fritar assim mesmo. E é nesse momento que eu coloco o sal. E nada mais. Como começou agora, eu não vou tampar a panela. Vou deixar ela assim destampada um pouco. E vou mexendo de vez em quando. Eu não tampei a panela. Fritei ele com a panela destampada. E já tem bastante gordura. Só que agora eu vou tampar. Tô com medo de estourar. Aí eu vou fazer aquela meleca, né? Aí eu vou tampar sem a borracha da panela. E vou tá abrindo de vez em quando. Vou deixar fritando em fogo baixo. E de vez em quando eu venho aqui dar uma olhada. Aqui já tem um tempinho que eu desliguei. Dei um tempo. Pra evitar de estourar. Vai ter que ver que eu quero ver. Eu quero ver que eu quero ver. Não, filha. Tá super quente. Nem fica perto. Gente, eu amo torcinho. É torcinho não, é... Como chama? Turresmo. É. Eu amo turresmo. E vocês aí, gostam? Comenta aí. Aí, ó. Eu vou mexendo um pouquinho. Pra ver se tem algum grudado, alguma coisa. Pra verificar como que ele tá. Ainda falta bastante. Que delícia. Já dá vontade de comer tudo. Aí eu vou tampar de novo. Tá cru? Tá, tá cru. E vou ligar o fogo de novo. E é assim. Tá sempre mexendo. E sempre olhando. E gente, se vocês foram novos nesse canal, já se inscreve e deixa o like. Olha, já tem bastante gordura. E agora eu vou tirar os pedaços de carne. Senão eles vão ficar secos aqui de tanto fritar. E aí depois eu vou deixar os torresmos mais um pouquinho. Essa daqui é a carne. E o torresmo eu coloquei no fogo de novo. Olha, agora já estão bem fritinhos. Aí eu vou tirar. Eu nem desliguei o fogo ainda. E eu achei até que deu bastante gordura. Porque tinha tão pouquinho... Tão pouquinho a banha, tinha mais carne. Aliás, acho que tinha metade e metade, né? E eu achei que fosse dar bem menos. E olha quanto óleo deu. E quase não grudou no fundo, tá vendo? Só tem umas coisinhas ali no meio. Agora esse daqui... Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Tá gostoso? Ficou bem crocante, né? Então, pessoal. O limão, ele serve pra deixar bem crocante o torresmo. E não aquele torresmo duro. Que não dá nem pra morder. Isso aqui ficou bem gostoso. Depois que já esfriou, eu vou colocar aqui nesses potes. Gente, e essa é a melhor forma que eu acho de tá fazendo, fritando os torresmos. Porque não faz sujeira nenhuma. E ele mal estoura, porque a gente coloca bem sequinho, né? Por isso que eu falei. Quanto mais sequinho você colocar pra fritar, melhor vai ser. Mas sem sujeira já é, né? Porque aí você faz na padrata de pressão. Só não coloca a borracha na tampa. E termina de fritar sem sujeira nenhuma. E é assim que eu faço fritos torresmos. E uso a banha pra tá fazendo a minha comida. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí o like, pessoal. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E compartilhem, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.